A base Pausa para Feminices foi a primeira base lançada pela Bruna Tavares. Ela é uma base mate de alta cobertura, que possui vitamina E, toxidoso, alto rendimento e é resistente à água. Ela é livre de crueldade e vegana. Eu vou passar um pouquinho aqui na minha mão, para vocês verem como é a textura dela. Ela é uma base que tem uma textura um pouco mais grossinha, então ela rende bastante. Você pode aplicar com um diluidor ou pode aplicar uma quantidade menor e espalhar bem. Essa base tem 40 gramas. Dei algumas batidinhas com uma esponja e ela ficou assim. Ela tem um acabamento bem bonito, fica bem sequinha. Você pode fazer um acabamento bem alto com ela, ou você pode passar uma quantidade menor, ou usar um diluidor e fazer um acabamento mais natural. É uma base que vai render bastante.